Música Muito bem, quando Jesus disse aos discípulos que ele enviaria o Consolador, o Paráclitos, aquele que haveria de ser o guia, aquele que haveria de ser o mestre, aquele que haveria de estar com os discípulos todos os dias, todos os dias, falando ao seu coração, guiando, dirigindo, trazendo luz às Escrituras, Jesus nos fala a respeito deste Espírito Santo, a respeito do Consolador e sobre a sua tarefa, sobre o seu trabalho, o seu ministério na terra, entre os homens, na igreja. Vamos ver o que Jesus ensinou. Abra sua Bíblia em João, capítulo 16, e a partir do versículo 8 até o 15, nós lemos o seguinte. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Vamos dar uma paradinha aqui e ver o que Jesus quer nos ensinar. Ele falou sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, que ainda não se conhecia. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre os juízes, sobre os reis, sobre os profetas, vinha numa visitação, vinha, enchia sanção de força. Vinha sobre Davi trazendo inspiração para compor os salmos, para cantar, para adorar ao Senhor. O Espírito Santo vinha sobre homens de Deus, mulheres de Deus, trazendo algo especial para que fosse feito naquela geração. Naquele tempo vinha a Elias, a Eliseu, os enchia de poder para cumprir o propósito de Deus naquela geração. Mas era uma visitação. O Espírito Santo não estava aqui entre os homens. Ele visitava. Ele enchia de poder, de graça para uma determinada missão. Mas agora, Jesus estava dizendo que o Espírito Santo seria dado, seria enviado para ficar. E qual seria a sua tarefa? Primeiro o Senhor diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Você sabia que o pecado que leva as pessoas ao inferno, não é a pessoa que matou, roubou, adulterou, e fez mil coisas erradas, e esse aí já está no inferno? Se aquele que matou, roubou, fez tantas coisas terríveis, se ele se arrepender, se ele crer em Jesus como seu salvador, se ele confessar que Jesus é o seu Senhor, ele será salvo. Não é o pecado na balança, não é pesar o que fez de bom e o que fez de errado, que vai levar uma pessoa para o céu ou para o inferno. Mas o fiel da balança é esse, crer em Jesus. Não é crer aqui com a cabeça, dizer, ai eu creio em Jesus, ai eu sei que ele é o Filho de Deus. Não é esse crer no conhecimento, mas é crer no coração, é crer se entregando, é crer confiando, é crer dependendo dele, é crer se entregando, entregando a vida totalmente a ele. Quando nós cremos em Jesus, nós firmamos uma aliança, uma aliança para sempre. Assim como no casamento, há uma aliança de ambas as partes, prometendo amor e fidelidade, até que a morte os separem. Com Jesus, a morte não vai nos separar de Jesus. Nós prometemos amor e fidelidade, obediência a sua palavra por toda a eternidade. É uma aliança, é uma aliança. O pecado que leva as pessoas para o inferno é não crer em Jesus. Ele está dizendo do pecado, porque não crê em mim. Pode ser uma pessoa boazinha, pode ser uma pessoa que é bom pai de família, excelente marido, uma pessoa que dá esmolas, ajuda os outros, tem um coração bondoso, mas não crê em Jesus, não entrará no reino dos céus, não terá jamais certeza de salvação, não terá um coração transformado e marcado pelo Espírito Santo como filho de Deus. Do pecado, porque não crê em mim. E quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos mostra que não somos bons o suficiente, mas que precisamos do perdão do Senhor, do perdão para os nossos pecados. Ele convencerá o mundo da justiça. Jesus disse da justiça, porque vou para o Pai. O que isso significa? Olha, se você lê o Antigo Testamento, você vê que no dia da expiação, o dia do Yom Kippur, o dia do perdão, o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, onde estava a chequená de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus entre os querubins ali na arca do pacto, na arca da aliança, simbolizando a presença de Deus. E ele levava o sangue, o sangue de animais que foram imolados, depois de um dia pedindo perdão, um dia de jejum, um dia de sacrifício. Então, o sumo sacerdote, com seu coração limpo, perdoado, por causa dos sacrifícios lá, depois de confessar os seus pecados, os pecados da nação, ele entrava na presença de Deus para pedir o perdão. Porque se a justiça se aplica a nós, não sobra nenhum ser humano sequer de pé na presença de Deus. As nossas justiças são como trapos de imundícia diante do Senhor. Tudo, somos falhos, somos falhos. Jamais podemos agradar a Deus do jeito que nós somos. Mas Cristo, ele deu, ofereceu ao Pai o seu próprio sangue, o sangue inocente, assumindo a nossa culpa, pagando pelos nossos pecados. É como se um malfeitor tivesse alguém que fosse sofrer a pena no seu lugar. Um homicida, ladrão, adúltero, um pecador horrível, tivesse alguém que dissesse, eu pago a pena dele. Eu vou ficar na prisão perpétua, eu vou para a câmara de gás, eu vou para a forca, eu pago a pena dele por amor. É isso que Jesus fez. A justiça de Deus tem de ser executada, o pecado traz a morte, o pecador tem de morrer. Jesus morreu em nosso lugar para nos dar liberdade e vida. A vida que flui do Espírito Santo de Deus. Então Jesus está dizendo aqui que a tarefa do Espírito é convencer o mundo do pecado, da justiça, porque vou para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Como é importante que você saiba disso, que o inimigo das nossas vidas, que atormenta, que traz tanto medo, tanto terror, Ele já foi julgado, já foi condenado. Ele está só esperando a sua sentença. Já foi preparado um lugar para Ele, um inferno, um lago de fogo, de tormento, que Ele vai sofrer. Ele não vai estar lá no inferno, espetando as pessoas e rindo. Ele vai estar em sofrimento, porque o inferno foi feito para Ele e os seus demônios. Jesus, o Senhor nos traz vida. O inimigo já foi julgado. E Jesus continua dizendo, Tenho ainda muitas outras coisas que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse, que Ele há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Esta é a tarefa do Espírito Santo. Receber do Pai, receber de Jesus, e entregar para a igreja, e entregar para o povo de Deus, e entregar para você. se você faz parte deste povo. Se você quiser, hoje, agora, se tornar um filho de Deus, eu te convido a orar comigo. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe, e ore comigo dizendo assim, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Teu amor, do Teu perdão, da Tua salvação, da Tua paz, eu preciso da Tua libertação, por isso, Jesus, vem morar em mim, vem Espírito Santo, habitar em mim, vem me ensinar, vem me limpar, eu me entrego a Ti, para Te servir, e Te amar, em toda a minha vida. Obrigado, Senhor, escreve o meu nome, no livro da vida, e dá-me certeza de salvação. Pai, aquelas pessoas que estão nos assistindo, e que necessitam da Tua paz, da Tua presença, do Teu amor, necessitam, ó Deus, de uma resposta, necessitam de cura, para enfermidades, de libertação de vícios, concede agora, de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém, amém, e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se, e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.